Vai! Red Zeppelin, How the West Was Won em uma edição com 3 CDs, 4 LPs de 180 gramas o DVD clássico 5.1 Surround High Resolution Stereo 18 músicas numeração individual no álbum cover Art Print e um livro com 52 páginas com mais de 50 fotos e memorabilia produzido e remasterizado, supervisionado pelo Jimmy Page How the West Was Won antes de eu abrir essa maravilha da humanidade esse legado para a humanidade mais importante que o pão de queijo é importante ressaltar a minha história com esse álbum aqui porque é uma boa história eu aprendi a gostar desse álbum pelo DVD na época eu tinha um comprei tinha acabado de comprar o primeiro receiver 7.1 do Brasil da Sony STRD897 7.1 com 100 watts rms por saída por canal mais 140 no subativo e a versão de Mob Dick desse álbum foi a versão que eu mais ouvi na vida e era assim quando eu precisava mostrar o meu som para alguém a primeira música que eu colocava era Mob Dick Mob Dick dessa versão era muito alto e eu morava numa casa num sobrado que na parte de cima no meu quarto eu derrubava as colheres de cima da mesa da cozinha na parte de baixo é sensacional e esse aqui para mim é o melhor álbum ao vivo definitivo do Ed Zeppelin há outros o Song Remains the Same para mim é uma obra prima também mas esse para mim é o definitivo 1972 em Los Angeles em Long Beach Arena também conhecido pelos fans da Iron Maiden como o lugar do After Death e acho que abrir isso aqui abrir isso aqui dá uma dor no coração talvez maior que matar um filho não sei porque acho que eu vou abrir isso aqui e depois mandar lacrar todas as vezes que eu vou usar já até deixei um picotinho aqui é prazeroso abrir como sempre mas esse está dando uma dó mas dá uma dó abrir esse daqui eu vou abrir saboreando é um misto é um misto de dor com prazer abrir essa essa aquisição espetacular aqui da humanidade como eu disse aqui estão as músicas que tal que a gente vai presenciar agora ah sim 25 de junho de 72 no Iowa Forum e 27 de junho de 72 uma terça-feira não é porque não uma terça-feira no Long Beach Arena você conferir o Ed Zeppelin né porque não 2003 vamos lá ah excelente vamos colocar com o devido cuidado pra cá aqui aqui temos possivelmente o primeiro muito legal que eles tem aqui estaneado aqui o track list da noite como é que foi gravado 16 track uma pista de 16 track fotos ator dos estados unidos ator dos estados unidos de 72 bom é uma maravilha né isso aqui é é o néctar vou dando umas poadas aqui depois será devorado com a devida calma e um devido vinho repórter de jornais de época what better way for Ed Zeppelin to begin blá 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 não sei o que bom fantástico aqui tá o açougueiro e é isso próximo temos aqui o primeiro viril LP1 fantástico fantástico um plastiquinho por dentro que não custa nada né pra quem não faz daqui a pouco eu guardo com devido carinho aqui acho que começam os LPs então LP2 1 3 todos identificados fantástico e o 4 junto com esse daqui aqui a numeração 17.221 de 30.000 cópias não é coisa só pra autorrelevo seguinte chegamos então ao código código pra baixar digital e aqui estão os CDs os CDs poderiam ter vindo numa caixinha né não custaria e é interessante porque eu não tenho esse disco em CD não tinha eu não tinha esse álbum em CD eu só tinha o DVD e a minha ideia era ter o vinil dele como álbuns da vida e agora eu tenho os CDs e os CDs são vão na mesma linha das capas dos discos de vinil como esperado inclusive 1, 2, 3, 4 inclusive 4 CDs e é isso essa é a maravilha do dia vai ser apreciado com muito carinho desse que é o grande álbum ao vivo do WhatsApp do WhatsApp do WhatsApp do WhatsApp do WhatsApp